Olá, pessoal! Nesse vídeo, eu, Rubens Oda, vou falar um pouquinho mais pra você sobre a carreira do professor online. Só que antes da gente chegar no online, deixa eu viajar um pouquinho pra cerca de 20 anos atrás pra que eu converse com você um pouco mais sobre a carreira que eu trilhei pra que eu pudesse chegar hoje aqui como Oda, professor online do Descomplica. Bom, eu, Oda, me formei super cedo em Biologia na UFRJ, me formei com 20 anos, né? Um novato, um novato, e ao longo do meu curso de graduação, eu cheguei a ser monitor de sete disciplinas diferentes. Ou seja, o professor já estava nascendo ali nessas monitorias, mas eu não queria ser professor, não. Eu queria ser pesquisador. Com isso, eu fui pro mestrado, doutorado, mas quase que por susto e necessidade de eu ganhar um dinheirinho a mais, eu comecei a dar aula. E vou te dizer que quando eu comecei a dar aula, já era, sabe? É quase que se contaminar com o vírus, sabe? Pra lá, né? Falar de vírus, a gente até passa mal hoje. Mas foi quase que uma contaminação, mas uma contaminação do bem. Porque eu me encontrei demais, demais, demais em sala de aula. Então, em sala de aula, eu passei por uma série de escolas particulares aqui do Rio de Janeiro, muitas escolas de ponta, muitos cursinhos pré-vestibulares, e passei num concurso pro Colégio Pedro II, que é um colégio federal super tradicional. Estava eu, já com a vida trilhada e garantida como professor, quando de repente surge a oportunidade de trabalhar em um curso online. Eu tô falando de dez anos atrás. Hoje todo mundo fala do online, do EAD. Então, há dez anos eu fui conversar com o senhor Descomplica, porque o senhor Descomplica falou, olha, tem aqui uma ideia que é bem legal. Vamos fazer umas aulas online, disponibilizar gratuitamente, a princípio no YouTube, no nosso site. Olha, tem tudo pra crescer. Como eu vi que ali, né, eu não tinha nada a perder, topei começar nessa empreitada do Descomplica. E você acha que eu me arrependo? Não, não me arrependo. Ao longo desses dez anos, vim crescendo bastante, na medida em que o Descomplica também vem crescendo, pra cursos livres, faculdades, pós-graduação, além do Descomplica Vestibulares, que você já deve ter ouvido falar. E olha, que hoje eu sou professor do Descomplica Vestibulares, faculdade, pós-graduação, e agora que também nos cursos livres. Aí você deve pensar, ah, mas olha, você deu sorte. Não, eu soube aproveitar a oportunidade quando ela apareceu pra mim. Da mesma forma que você que tá aqui, você tá de olho nessa nova oportunidade, que é explorar da sua forma esse mundo online, esse vasto mundo online, que sem dúvida, ele precisa de bons professores como você. Agora, começar é fácil? Tá maluco, né? Se você acha que começar a dar aulas online é fácil. Não é. Ou você acha que é fácil eu estar aqui conversando com você e olhando pra essa câmera? Não é. No início deu um nervoso. A gente não foi preparado pra isso. Não é, professor? Não foi preparado. O professor foi preparado pra aquela turma, com aquela algazarra, os alunos pulando pra lá e pra cá, e corrigir prova. Tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Aqui, de fato, a interação é muito menor. Mas, olha, existem outros tipos de interação. A interação via rede social, a interação via chat, dependendo do canal que você tá disponibilizando as suas aulas. Então, aqui, ao longo do curso, a gente vai dar essa e uma série de dicas. Quer ver? Algumas dicas rápidas, tá? Que a gente, sem dúvida, vai desenvolver melhor depois. Por exemplo, você tem que olhar pra pessoa e você tem que falar em primeira pessoa. Eu não vou falar você, eu vou falar você. Você. Eu tô olhando pra você. E aí você se sente, de fato, né, assim, contemplado pelo discurso do professor. Não é verdade? Uma coisa que pode parecer boba, mas atrapalha muito na hora das gravações, são blusas listradas. Não sei se você já viu algum vídeo que as blusas listradas ficam tremendo, né? Parece que você tá meio bebum. Isso, às vezes, acontece. Então, repara. Evite as blusas listradas, evitem marcas muito aparentes, né, nas suas roupas. São só alguns exemplos de dicas que a gente vai dar aqui ao longo do curso. E, de novo, quem tá falando pra você é o Rubem Jordan, um cara meio velho, de cabelo branco, que, como eu já te disse, já faço isso há 10 anos. Então, ao longo desses 10 anos, eu já dei muitas aulas em estúdio, como esse aqui. Ou aulas em estúdio com quadro. É, como se fosse uma sala de aula. Você já viu essas minhas aulas em estúdio? Bem legal, né? Bem bacana. Agora, é só isso, professor? Não. Uma série de paródias também a gente já fez. Paródias. Pois é, porque, às vezes, né, ser professor online também significa que a gente tem que pagar os nossos micos. Né, e tem que divertir também o aluno. Pensa, né, que quando você recebe um vídeo de 5, de 10 minutos, às vezes você pula. E o áudio, quando vem, né, aquele áudio de 5 minutos? Você bota pra acelerar. Então, criar conteúdos interessantes pro seu público-alvo, sem dúvida, é fundamental. E aqui a gente brinca bastante, sim, através das paródias. Uma forma também de buscar ali o engajamento e fazer uma atualização que muitas vezes a gente não faz na sala de aula, são os nossos plantões. Fazemos uma série de plantões aqui no Descomplica, em que a gente traz informações quase que em real time pro nosso aluno sobre as atualidades que estão acontecendo naquele momento. E se não bastasse isso, tive a oportunidade de viajar pra todos os biomas do Brasil, junto com um professor de História, Geografia e eu, Oda, de Biologia, pra gente fazer aulas interdisciplinares, transdisciplinares, na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado. Eu acho que é uma coisa que qualquer professor quer, qualquer escola vislumbra. A importância da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, que a gente conseguiu fazer isso aqui. Aulas de laboratório, sim, fizemos. Na minha casa, no Play lá de casa. Montamos um laboratório e fizemos aulas de Química, Física e Biologia. Isso é pra mostrar que antes, numa escola, a gente pensava, pô, mas ter um laboratório de Física, ter um laboratório de Química e de Biologia, o custo é alto. Você, pra montar esse laboratório na sua casa e oferecer um conteúdo bacana, talvez o custo não seja tão alto assim. Então, a nossa ideia é trazer, a partir dos próximos vídeos, exatamente isso. Essas dicas de como que você pode, tanto um professor, né, estricto senso, digamos assim, potencializar, turbinar as suas aulas de Matemática, Física, Química, Biologia, Matemática, História, quanto você, que toca bem violão, você, que car, sarado e gosta, né, dos tutoriais de malhação funcional e várias outras aplicações, como que você vai ter ali uma linguagem, um material e uma estratégia de atrair público, de fidelizar o seu público e de garantir dessa forma que você tenha, sim, o seu crescimento pessoal e profissional ligado à internet. Beleza? Até o próximo vídeo, gente. Valeu!